Oi gente, eu sou o Matheusiana e no vídeo de hoje é meu look de Natal, eu já estou mostrando aqui a parte de cima Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se você puder um vídeo maratona Matheusiana Temos 3 vídeos por semana a partir de 2023, terça, quinta e sábado, às seis meses, você não pode perder nenhum E a partir desse mês de Dezembro, temos vídeo todos os dias aqui no canal Temos aqui a alagoração, como já foi mostrado no último vídeo E o meu look, ó Ó, 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 vou virar a câmera aqui, esse vídeo é mais curtinho Olha, gente Calça, marrom, bota, a blusa da púlsula E é isso Diga o Feliz Natal pra vocês, um beijo, esse vídeo é um short E é isso Gente, tá chique, viu? Ó o biru, ó o biru Um beijo E tchau Cuxa e compartilha para mais